O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar as suspeitas de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones. De Brasília, a repórter tem mais informações. O inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal irá investigar se o deputado federal André Janones e outras pessoas que foram contratadas para executar cargos comissionados no gabinete do parlamentar cometeram os crimes de associação criminosa, peculato, que é o desvio de recurso público, quando esse desvio é feito por um funcionário do Estado e também o crime de concussão, que é quando um funcionário público exige uma vantagem indevida para si mesmo. Cabe destacar que áudios revelados na semana passada mostram André Janones cobrando a devolução de parte dos salários recebidos por estes funcionários para que então pudesse ser recomposto um patrimônio que foi perdido por conta de campanha eleitoral. Essa prática de pedir a devolução de parte dos salários é conhecida como rachadinha. A Polícia Federal terá 60 dias para apurar este caso. O ministro Luiz Fux também autorizou que a Câmara dos Deputados forneça informações a respeito destes funcionários que passaram pelo gabinete de André Janones, o que pode incluir o registro profissional, o registro de pagamentos e o de entrada e saída destas pessoas da Câmara dos Deputados. Além disso, a Polícia Federal também irá ouvir tanto André Janones quanto assessores e ex-assessores do parlamentar. Nas redes sociais, André Janones afirmou que ao final destes 60 dias ficará comprovado que ele jamais cometeu qualquer crime.